Hoje é o 18º dia desse jubileu tremendo e nós estamos aí numa sequência de dias de restauração. Hoje nós estamos aqui com a nossa apostila. Se você ainda não tem sua apostila, peça aí e nós vamos mandar para tua casa. Participe conosco, leia, faça com a tua família. Até setembro do ano que vem você pode divulgar e levar o maior número de pessoas a receberem a bênção da restituição total. Nós hoje vamos pedir perdão a Deus pelos pecados de fofoca, ironia, gritaria e incredulidade. Todas as vezes que nós abrimos a boca para falar de alguém sem que essa pessoa esteja, nós estamos fofocando. Todas as vezes que nós estamos falando com insolência, falando de uma maneira arrogante e soberba, nós estamos sendo irônicos. Todas as vezes que nós levantamos a voz com as pessoas, isso é gritaria. A Bíblia diz longe de vós, toda gritaria. E todas as vezes que nós abrimos a boca com chi, você já ouviu alguém falar chi porque ganhou dinheiro? Você já ouviu alguém falar chi porque ganhou um carro novo? Não, querido, chi é sempre algo na área da incredulidade. Chi não vai dar certo. Chi deu ruim. O salmista fala que a minha boca falará de sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. Que você, em nome de Jesus, nesse dia, peça perdão, faça a pauta de oração, mas na tua boca haja revelação fresca do céu, haja paciência e haja sabedoria para que muitas pessoas sejam cheias da graça e da bondade do Senhor. Seja um instrumento de Deus, seja canal e voz de Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho